Abertura 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 A terra chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver Os céus crescerem Seja noite, seja hora Vem levantar o teu espírito Seja noite, seja hora Vem levantar o teu espírito Seja noite, seja hora Vem levantar o teu espírito Seja noite, seja hora Vem levantar o teu espírito Seja noite, seja hora Vem levantar o teu espírito Seja noite, seja hora Vem levantar o teu espírito Veja hoje, veja agora, vem derrubar o seu Espírito Santo. Boa noite, Deus!